Vamos começar com o molho? Vamos começar com o molho. Aqui você tem vários cogumelos. Isso. Aquela hora eu fui tirar ali o cogumelo e o Matheus, não, não, isso daí não. É que eu saio andando com o cogumelo na mão pra tirar. Volta aqui, Edu, volta aqui. Você faz duas, três coisas ao mesmo tempo, você fala, meu, o cara tá doido, meu, tá pegando uma receita, tá me estudando com a outra. Ó, cogumelo, pode cortar como eu cortei aqui em tiras. Tá. E pode ser uma variedade, duas, três, o que tiver mais próximo. Aqui eu trouxe duas. Perfeito. Trouxe shiitake e cogumelo de Paris. Tá. Fresquinhos. Bom, o cogumelo, como é que a gente limpa? A gente só pega um paninho, Edu, e ó, se tiver alguma sujeirinha, a gente só limpa ele e tá pronto pra uso. Perfeito. E tem, a gente tem cogumelo de qualidade, que ele já vem praticamente higienizado, né? Sim. Eu vi você cortando aí com a mão esquerda, me deu saudade de cortar com a mão esquerda. Matheus, o que? Não me dança, né? Aí é o seguinte, ó. Você quer uma frigideira ou uma panela? Ou uma frigideira, Edu. Frigideira? Isso. Ó, uma frigideira então pra essa receita. Eu vou tirar esse arroz daqui. Tá bom. Por uma razão. Ali tem um foguinho que ele permanece ali, ó. Tô vendo. Continua ali funcionando. Olha como é que esse arroz ficou, ó. Você que muitas vezes faz o arroz. Aliás, ó, um beijo a todo mundo da Hércules Mundial. Essas panelas são incríveis, ó. Todo mundo pergunta, né, Jac? Sim. São as panelas que a gente usa em casa. Natália, Michel, toda a equipe maravilhosa, ó. Incrível. Aqui só a salsinha? Só colocar a salsinha aí. Panela de excelente qualidade, ó. São nossas panelas aqui. E obrigado pela parceria, viu? Todo mundo pergunta, não custa a gente falar. Aqui tá pronto. Tá aqui do ladinho, vou deixar aqui do lado. Isso. O que você precisa agora, Michel? Agora a gente precisa de um pouquinho de azeite. Aqui nessa frigideira? Isso, e a gente vai dar uma salteadinha nesse cogumelo. Perfeito. Então, azeite. Azeite, óleo, manteiga, alguma gordura. Perfeito. Um pouquinho assim, tá bom? Tá bom assim. Aí a gente vai regando qualquer coisa, um pouquinho mais. Vamos lá. Aí, Matheus, o que você vai fazer? Explica. Agora eu vou pegar os cogumelos, um por um, e vou dar uma seladinha neles aqui na frigideira. Perfeito. Então, os cogumelos selados na frigideira. Se não fizer o chiadinho, espera um pouquinho mais. Eu jogo um e vejo. Se não fizer, é porque tá gelada. Aí a gente espera um pouquinho mais. Tem que dar a chiadinha. Tem que dar uma chiada. É a musiquinha da cozinha, o chiado. Deu o chiadinho, tá bom. Ó. Chiou. Chiou tá legal. Vendo. Chiou não é reclamou. Chiou, nesse caso, é chiou tá bom. Né? Exato. Ó, vou tirar a massa pra gente ir fazendo a outra aqui. Tá bom. Não é isso? Isso. Ó, você que tá acompanhando a gente. Obrigado sempre pela sua companhia. Hoje fazendo várias receitas. O que você precisa? Me fala que eu te ajudo. Olha essa massa como ficou bonita. Meu Deus, ó. Quer ajuda aí, Edu? Tá tranquilo, obrigado. Pra colocar aqui, ó. Você que tá acompanhando a gente. Matheus, é... Você falou, né? O cogumelo pode ser qualquer um deles. Pode ser qualquer um. Pode ser um, dois, três tipos. O que tiver. O que tiver. Perfeito. Deixar aqui, ó. E nessa mesma panela, pra aproveitar o amido, ó. E o calor que ela já tem aqui. A gente já vai fazer a outra, né? Você sabe que outro dia a gente fez em casa, não sei se a Jaque vai lembrar, os cogumelos com um pouquinho de mel e você adorou, não é? Você já chegou a fazer com mel ou não? Já. Já. Fica bom, não fica? Eu faço uma redução de balsamico, mel e laranja com cogumelo. Que fica muito bom também. Sim. Teve até um receito. Tem um jeito que ele vai assim, ó. Eu gostei. Ó. Tá vendo o ritmo? Tem um gingado. Tem um gingado, né? Tem um gingado. Tem um gingado. Você lembra o dia que a gente fez um creme aqui com cogumelo com mel em cima? Verdade, verdade. Muito bom. Até a Maria amou muito. Verdade. Agora eu lembrei. Você falou, eu lembrei. Um pouquinho mais de azeite. Ó, é... Só pra relembrar, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, né? Isso. O frango tá no forno. Isso. O arroz tá pronto ali. A massa tá pronta lá. Tirei um cogumelo. Vou entrar com outro. Tirar um. Chiadinho gostoso. Aí, nesse daqui, você vai depois refogar a cebola. Isso. Você faz um e faz o outro pra manter a textura deles, é isso? E também pra gente deixar o sabor aqui. Vai ficar o sabor do cogumelo que a cebola vai pegar. Aí depois a gente vai entrar com o creme de leite, vai pegar o sabor de tudo isso que já foi feito aqui. Aqui, então, o que que tá faltando? Você vai voltar depois. Alho, cebola, manteiga. Isso. Depois eu vou refogar isso aqui, ó. E entra creme de leite aqui? Exato. O que mais entra? O queijo? Esse daqui, a massa entra direto na frigideira. Ah, perfeito. E aí depois entra o queijo pra gente finalizar, só pra deixar um pouquinho mais cremoso. Esse daí é dessa? Exato. Perfeito. E entra o queijo depois? Isso. E o limão? O limão a gente entra quando o molho estiver quase pronto pra trazer um pouquinho de acidez, deixar um... Limão ou a laranja? Isso. Exato. Aqui tem laranja. Pode ser laranja também. Pode. Então o limão ou a laranja entra depois. Vou deixar aqui já cortado o pé, tá? Ou o limão... Também, quem quiser, pode ser... Edu. Limão, laranja, diga lá, Jac. Temos uma transpectadora que não tira o olho da TV. Deixa eu ver. É a Lavínia de um ano. Lavínia, um beijo pra você. Quando começa o programa, ela fica vidrada na TV. Ah, Lavínia, um beijo pra você. Olha que gracinha. Tá com gatinho ali do lado? Tá com gatinho. Fica ali o gatinho vendo o seu chefe. Olha lá, tá vendo? O Nelo tá no programa certo. Nelo, Carol, olha aí, vocês estão no programa certo. Que tem gato, tem cachorro que assiste a gente. Meu, mexeu com comida, fica todo mundo assim, ó, vidrado, meu. Fica todo mundo olhando pra TV. É. Tá vendo? Tá no programa certo, meu. Olha, Edu, dei uma mexidinha aqui só. Perfeito. E deixa ela ali de novo. Tá. A gente tá misturando receita que é pra fazer em 10 minutos com receita que vai pro forno, que demora um pouquinho mais. Fica tranquilo. A gente vai entender tudo. No final, tudo vai fazer sentido. Porque a pouquinho você vai ver o andamento de todas as receitas, a finalização de todas as receitas também. Agora é manteiga. O que você precisa? Diga aí. Manteiga. Não, mas o pessoal acompanha, o pessoal presta atenção até nos acessórios que tem aqui na cozinha. Imagina, tá todo mundo ligado na nossa receita. Ó, tava um pouquinho quente demais, eu tirei do fogo, tá, Edu? Tá, perfeito. Quer colocar um pouquinho de azeite aí pra não... Sim, coloca um pouquinho, que aí ela ajuda a manteiga... Pra não queimar, ó. Pronto. Isso, bota aqui. Beleza? Abaixa a temperatura. Quando você saculeja assim, já abaixa a temperatura. Saculejou, baixou a temperatura, ó. Ó, espaguete ao molho de cogumelos e a gente vai fazer daqui a pouquinho a sardinha. Geralmente você faz assim, ó, você bota a massa na água e começa a fazer isso. Perfeito. Tira a massa daqui e ela vem direto pra cá. Tá, tá no jeito já. Ó, você falou, tá falado. Peraí que eu vou tirar assim, você quer ver? Um pouquinho de sal ainda. Matheus, ó, vamos ver se você vai provar isso daqui, ó. Põe a panela aqui pertinho, por favor. Vou colocar azeite, tá. Peraí que eu... Peraí que eu fiz uma caca já. Relaxa, tá tudo certo, meu. Aqui? Ai. Ó, mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Ó. E a gente finaliza ali, ó. Isso. O próprio molho. Olha essa massa. Você vai falar, poxa, mas tá indo a água do cozimento. Não, Edu. Não tem problema. A gente se entende aqui, ó. Essa água do cozimento faz bem lá pra massa, ó. Como é que funciona isso aqui? O que foi? Caramba, hein? Eu só conhecia uns que tem uns... É que esse daqui é espetacular, né? É, não, não sabia disso. Ó, esse daí é... Caramba. É. Agora, Edu, deixa eu pegar uma salsinha pra colocar aqui. Sim, senhor. Nossa, tá uma difícil esse molho. Ó. Isso. Ai, pronto. Você que tá acompanhando a gente, junto com o querido Matheus, ó. Ó, vamos fazer agora... Tá do jeito já, tá beleza? Tá do jeito. Aqui já... Vamos arrumar? Vamos arrumar. Enquanto o Matheus tá finalizando esse prato... Faz um pouquinho. Muito bom, hein? E um limãozinho. Só um pouquinho. Um pouquinho de limão. Só pra brilhar. Perfeito. Deixa eu dar uma limpeza aqui. Só pra dar um shine. Você que tá acompanhando a gente, ó. Pronto. Você que tá acompanhando a gente, vale a pena fazer essa receita da massa pra acompanhar a sardinha ou não? Sardinha também, ela combina com vários itens que você pode fazer aí na sua casa, né, Matheus? Você pode fazer só ela, já que ontem falou pra mim, Edu, essa sardinha aí. Como que é feita? Fácil. Fica na geladeira. Você, depois de pronta, deixa ela prontinha. E você pode combinar praticamente com tudo, né, Matheus? Pode fazer com pãozinho, pode fazer com arroz. Falando em arroz, deixa eu ver o frango como tá. Deve tá pronto. Meu, tá tostado. É mesmo? Ó, tá tostadão. Vamos ver. Tostadão por cima, meu. Ó. Ah, mas forno forte, né? Forno forte. Forno power. Mas aí a gente vai, dá pra tirar a casquinha aí. Dá pra tirar a casquinha. Claro. Ó. Tostou? Tostou, Matheus. Vamos recuperar ele. Vamos recuperar esse frango. Vamos recuperar ele. Deu uma tostada no frango, ó. Aqui, ó. Aqui. E aí, ó. Você que tá acompanhando, olha que massa bonita, meu. Linda essa massa, ó. Com cogumelos. Nossa, deve tá muito saboroso. Bem, bem gostosa, ó. Uma porção bem generosa, né? Isso. Ó. Aqui. Perfeito. Aqui tá com... Ah, beleza. Aí, a gente precisa agora... Quer um arqueijinho? O que você quer? Sabe aquele raspadorzinho? A gente tem aí? Tem. Ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. A gente bota umas raspinhas também. Eu acho tão chique. Raspas de limão. Raspas de dois. Raspas de limão. Aliás, ó. Deixa eu tirar aqui. Eu vou tirar o frango e a gente tira a casquinha dele, a perninha dele, ó. Ele deu uma tostadinha, não tem problema. Dá pra gente recuperar ele de uma forma bem tranquila, ó. É. Ó. Aqui, ó. Uma coisa importante. Muitas vezes você tá fazendo alguma coisa e pode passar do ponto, né? Ou tostar demais. Não tem problema. Nossa, que lindo o prato. Ó, que lindo o prato. Maravilhoso, Matheus. Pronto.